É, Joinville é hoje a cidade com o maior registro de homicídios no estado. Mas a Secretaria de Segurança Pública tem outro dado que também preocupa. Cristiúma é apontada como a cidade com o maior índice de homicídios. Os dados levam em consideração o número de mortes em relação ao número de habitantes. Três pessoas são mortas todos os dias em Santa Catarina. Em Joinville, maior cidade em número de habitantes no estado, a média registrada de homicídios é de quase 22 pessoas para cada 100 mil habitantes. Mas o que chama a atenção é a posição de Cristiúma nesse ranking. A cidade do sul do estado tem quase 205 mil moradores, bem menos que Joinville. Só que aqui, a média de homicídios é de 27 pessoas para cada 100 mil habitantes. Onde é que está o homicídio? Está justamente no grupo de risco, no grupo de pessoas que estão vinculadas às drogas. Quem é consumidor, quem é viciado, quem é traficante e quem é associado ao mundo das drogas. Há ainda outro detalhe que preocupa tanto a população quanto a polícia. É a participação cada vez mais comum de adolescentes em crimes violentos. Estima-se que 40% dos homicídios cometidos até agora, este ano, aqui em Cristiúma, tenham a participação de pessoas com menos de 18 anos de idade. Nas ruas, a população fica dividida quando o assunto é a segurança. Até que onde nós moremos é tranquilo. Já foi, mas agora está muito violenta. Eu gosto daqui, tranquilidade. O último homicídio registrado aqui aconteceu na madrugada de segunda-feira. O corpo de um homem foi encontrado dentro do porta-malas deste carro incendiado. Segundo o delegado, os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública comprovam que sim, Cristiúma é uma cidade violenta. Mas só que o contexto é tão grande, que a violência na sociedade é tão grande, que a polícia sozinha não está dando conta. Ou a sociedade muda, ou a polícia não vai dar conta de todos esses problemas de violência na cidade de Cristiúma.